Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo e mano, no vídeo de hoje aqui ó, tô trazendo mais um episódio da série No Reload e véi, hoje é com essa perfeição aqui mano, M4A1 Tempestade véi e mano, eu tô aí que hoje tem até, tem um convidado meio que especial, nunca mais ele participou dos meus vídeos aí, se apresenta aí E aí galerinha, beleza? Fazia um tempinho que ele não via nos vídeos, aí tá desumido né Gui, depois ficou famoso, compromisso, tá certo, e mano, tô com o Ninja aí, se apresenta aí E aí galera, beleza? E tô com o Slow aí, se apresenta, ó peraí, peraí, segura aí Slow, se liga quando, ele vai desmutar o microfone na cheadeira, vai Slow, vai Slow Bora, bora hein? Pronto, já pode mutar, pode mutar, senão vai ficar zoado o barco Bora, bora Bora, bora também Bora, bora fazer o vídeo E véi, eu nem sei se eu tava dando Reload, mano, é mentira, né véi? Não, acho que eu não tava dando Reload não, e mano, peraí Eu vou, eu vou tirar o R, tá ligado? Calma, mata esse mano aqui, boa Boa, deixa eu ver, deixa eu pegar Ah mano, olha o que eu peguei aqui ó, eu quero ver o dar Reload agora Eita mano, deu um bagulho aqui que vai Toma Vê esse safadinho Foi, foi mais em giga, toma Aff, mano Ô leque de shift ali, vai dar, aí isso aí ó, dá caralho pra tomar na benção do queijo, moleque Na benção do queijo, quem escreveu não leu, o pau comeu aqui Não dá, não dá Reload Vem aqui Aff, mano CF está um caso sério Na benção do queijo Não, o CF está imoral, mano Tu vai ver Eu acho que eu tenho quase certeza que vai dar erro nessa sala, véi Cadê, mano? Cadê o cara, mano? Toma Não me viu não Opa, segue não, segue não Sai Opa, mano, pegamos aqui E eu fiquei em cima Ele morreu e eu fiquei como se estivesse em cima dele ainda, tá ligado? Cadê, cadê? Vem, vem Bora slow Já pegamos slow aqui, mano Ó o outro lá, ó Ó esse popzinho, ó Vai lá na benção do queijo, toma Vai, vai, volta a cara, volta a cara, mano Bora slow Vai slow, bota a cara, slow Vai, pega o coste aqui Eu falei o quê? Não Beleza, vocês viram Vocês viram O tanto de tiro que eu dei nesse moleque pra tirar esse HP É isso que tá o CF, mano Todo lagado Essa bagaça sai aqui Eu não sei porque tá assim Sai porque eu coloquei a mira, mano Ah, beleza O moleque nasce de laranja Bora, 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 agora Mas, irmão, quer saber mais não Bora, 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 bora Ó, começa a morrer na gotulinha aqui Ah, mano, mentira É, deixa ele escrever Merda, mano Chora, cora Aff, mano Não, 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 não Ah, mano, moleque Que costa, véi Ah, véi Sala cheia, bicho Sala tá cheia, mano Tá Não, me viu não Me viu não, me viu não Me viu não, 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 não Ah, meu Deus O cara faz questão de olhar pra mim, véi Pegamos lá Ah, não tem lá Tem ali, pegamos ali Pegamos ali, slowzinho Aí, Giga Pra acabar a festa do cara Né, Giga? Quer aparecer no fim também Mano Os cara cagando, é, começar Começar as cagadas de respawn, mano Porque tem hora que o respawn aqui, mano É imoral Ó, cegão, cegão Viu não, viu não Opa, aí, falei, mano Ah, não, beleza O cara, o cara vem e costa mesmo assim Então, eu vou Chega, leque Lagou Mano Oxi, deu erro Lagou a sala Fazer o quê? Isso é o CF, mano Peraí, eu vou, eu vou ver se eu imito com outra sala Beleza, rapaziada Fala aí, rapaziada Voltando aqui, mano Vamos ver Vamos tentar Chegar essa sala até o final Porque, mano Porque tu tá ligado Tá ligado como é Vamos tentar essa sala Chegar nessa sala até o final Porque tomara que o CF não dê erro E eu já comecei aqui Nervoso no mapa Já peguei o giga ali do HS Botou a cara ali Tomou o giga Eu dei tiro em você e não tirou nada É assim, meu filho Seja bem-vindo ao CF Tá certo Tá lagando, sério mesmo Que tá Ó, o outro, onde é que tá? De campo, safado O cara pegou costa, mano Posso falar um negócio? Vá Toma, toma www.com Não, não Cala a boca Não, não, não Que picho Esse nível capitalista, mano Não, não dá Reload Não dá Reload Eita Giga de hack Meu irmão Giga de hack Deu um HS agora Que eu nem vi, mano Deixa eu falar Não, não Na moral, ninja Pera aí Eu vou cortar Na hora Só vou botar um pi Na hora Só de raiva Cara, que interesseiro, mano Na moral Que bosta Não é Um cara interesseiro, mano Você é capitalista Você é um capitalista É com medo do dinheiro Mandou eu falar alguma coisa Não sabia o que falar Ó, o cara tá fundo, mano Caraca Esse bagulho tá parado, mano Tomara que não dê erro Na moral, mano Calma Não morra, não Giga lagado Giga lagado, mano Hashtag Giga lagado Na moral Não, Guilherme Você vai Olha, mano Os caras tudo lagadão Passeu lá Que eu vi Passeu uma merda Caparicel Bora, bora, meu irmão Dá a cara Não, dá Reload Eu tô 25 bala aí Ainda dá pra fazer alguma coisa Preciso de kills De faca Mas tá muito Toma Toma na bênção do queixo Pra tu nem clicar Toma também Calma que eu tô Me assustado Tô olhando Tem cara aqui Isso é a granada Toma Que HS Granada Granada é sinal de Sinal de sair Não dá Agora lascou Agora Vamos ter que esperar Aqui Vamos dar o pulo do gato Ah, é Eu vou dar o pulo do gato Desse jeito É assim O gato Dengoso O gato Dengoso Aene Esse gato aí Tá mais pra uma gatinha Ahn Oi Cuidado Se liga Ui O granadinha Perfect Slow Prendeu comigo Tá certo Já pulei aqui na goela Desload De novo Já vem o cara ali Mentira Não Não dá reload Mentira 84 Ok Toma Não Agora esse Esse foi Maluco Que tiro Que eu dei nesse moleque ali Agora Mentira Não 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 Aí eu nasço Lá no Cafudé Dos da jubileia Maluco Vai ser Ó mano Ó a distância Que eu E o cara ainda Tem que ir olhando Pra trás Tá ligado Caraca O cara tá de racismo Comigo Só tem eu De GS Aqui O cara Que que esse negão Aí Tá de racismo Fela da mãe Afrodescendente Fale Afrodescendente Tá beleza O cara Nige Tá gravando Não tá ligado Eu esqueci Dota doença Quase que não sai Aqui Cadê mano Tá aqui Bora 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 mesmo Aí eu Mano Respaul não gosta de mim não Véi Véi Eu não tô dando reload Na moral Eu tô toda hora Me lembrando disso Que da última vez Que eu fiz Esse bagulho aqui Eu dei mais reload Do que Ó Já ia dar reload Oito bala Vamos fazer o que Oito kills Guiga é mala Do tirozinho Pela aparecer Depois toma granada Tom também Safado Tom também pelas costas O cara se ligou Mano A sala não pode travar não Bora Guiga Morre Véi Tome Deixa eu ver Dez bala aí Dá pra fazer alguma coisa Bora Dá Dá uma merda Que dá O moleque ali Desce o dedo Com tudo Ah Se der porque Você vai matar de novo Toma Na base do que Pra nunca mais esquecer Me tira Ô louco Mano Ah mano Oi slow Mano Eu não vou nem matar Rapaziada Um kill aí pra acabar Mano Então se você Eu não vou matar não Só se eu matar de faca Eu o que né mano Rapaziada Se você gostou aí mano Não se esquece aí Deixar o teu like maroto Beleza Porque me ajuda muito Se você puder compartilhar Pra um colega teu É mais importante ainda Compartilha esse vídeo Pra um colega teu E véi É nóis Curta minha página no facebook Que é muito importante É muito importante Curta 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 Minha página no facebook Beleza E véi Se despede aí ninja Valeu galera Se despede aí Guilher Cala a boca Se despede aí Guilher Falou galera Se despede aí slow Vai Coisa logo o microfone Vai slow Valeu seus comér Valeu seus comér É isso aí rapaziada Falou Um abraço Fui Valeu rapaziada Tchau 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 Tchau